Olá pessoal, Fabio aqui, canal do lado de cá e eu tô na lavanderia, dá pra ver as máquinas aqui? Tá parado ali e eu tenho que lavar a roupa porque eu tô mudando, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês como funciona uma lavanderia aqui, genial né? Fica comigo, até mais. Antes de mais nada a gente tem esse cartão aqui, esse cartão aqui é o que a gente precisa pra ligar as máquinas E esse cartão, ele tem um valor monetário e eu tenho que ver quanto que tem nele porque eu esqueci Faz tempo que eu não lavo a roupa, deve fazer uns dois meses já Tá vendo aqui ó, tá falando que tem 2 dólares e 92 centavos, então eu vou adicionar mais dinheiro Eu clico em Add Value Não funcionou? Peraí que tá difícil o negócio aqui Add Value Ok Tá pedindo pra colocar o dinheiro, vou colocar o dinheiro aqui Agora eu tô com 12 dólares Eu acho que é o suficiente, mas eu vou adicionar mais um Eu acho que é, 12 dólares é o suficiente Eu coloco aqui Puxou Beleza, 13 dólares e 92 centavos Eu clico em Done Se funcionar né? Pega o cartão Agora tem que ir lá pegar a roupa e colocar aqui na máquina Como eu disse, a gente precisa do cartão pra poder operar a máquina Tá? Mas, cada máquina tem um valor diferente Aquela máquina ali é 2 e pouco, aquelas duas Essas duas aqui são 4 e pouco, quase 5 Essa daqui é 6 E daí tem outras duas aqui de 4 e pouco E uma de 2 e pouco ali E pra secar depois é de graça Então eu lavo a roupa, demora uns 20 minutos e uns 40 minutos pra secar Vamos lá, pegar a roupa Olha o tanto de roupa que eu tenho Provavelmente eu vou precisar de duas máquinas dessa e uma daquela Eu fiz as contas erradas Eu vou precisar dessa daqui pequena Dessa grandona aqui E daquela pequena lá Então é 2 e pouco, 6 e pouco, 2 e pouco E depois que a gente fecha A gente tem que escolher primeiro a temperatura aqui Tá como cold A gente vai colocar Essas daqui são minhas roupas brancas Vou colocar quente Não sei porquê, mas eu gosto de lavar na água quente E vem aqui o preço que aumentou de 2,69 Pra 2,79 Daí a gente vai colocar o sabão aqui Quer dizer, o amaciante aqui Sabão pra primeira lavagem aqui E sabão pra segunda lavagem aqui Não fica, esses detergentes daqui Eles não tem muito cheiro Então quando você lava a roupa Não é igual no Brasil Eu vim do Brasil em janeiro E minha mãe lavou minha roupa Até hoje eu tenho roupa Com o cheiro do sabão Que minha mãe lavou minha roupa no Brasil Aqui, se eu lavar minha roupa hoje Amanhã já não tá mais cheirando Então eu não sei o que que é Não sei se eu tô escolhendo o sabão errado Ou se o sabão daqui não presta mesmo Mas pra mim não serve No Brasil fica aquele cheiro gostoso Aqui não fica Sei lá, nem tem cheiro aqui Não, aqui tá escrito que tem cheiro Cheiro de oceano Que cheiro que é? Água e sal? Pega o cartão Coloca o cartão Vou tirar o cartão Coloca de novo Daí ele tá falando 26 minutos E vai começar a rodar Agora que a roupa já tá na máquina Eu vou deixar a roupa aí E vou numa loja E depois eu volto pra pegar a roupa Uma coisa engraçada Que aconteceu comigo no passado Foi Uma vez eu vim aqui E eu coloquei Eu fiz a mesma coisa Só que eu tinha Muita roupa Eu tinha quatro máquinas E daí eu dividi As roupas pra secarem As máquinas de secar Dividi em seis máquinas E eu fui na loja Voltei, peguei a roupa Dobrei, fui pra casa E tudo Daí depois de dois dias Eu passei aqui Eu nem lembro o que eu fiz Eu fui numa loja aqui do lado E eu olhei na máquina Eu vi uma roupa que eu reconheci Fazia dois dias que minha roupa Ficou na máquina de secar E ninguém falou nada Ninguém tirou Deixaram lá Dois dias Minha roupa na máquina de secar Voltei Voltei É a hora de secar a roupa Olha aqui Isso aqui é um negocinho É um paninho que você coloca Na hora de secar Pra roupa ficar macia Olha aqui minha máquina Tá vendo aqui? Parou já Pronto, agora é só secar só Então pegar esse negocinho aqui Levar lá naquelas máquinas lá Colocar nesse carrinho aqui Primeiro a roupa Daí levar lá naquela máquina lá Daí a gente vai pegar esse Esse periquetinho aqui Periquetinho Nem sei de onde tirei essa palavra Coloca um Coloca dois Vou colocar dois Pra ficar bem cheiroso Esse negócio Cheira gostoso pra caramba Daí eu vou fechar aqui Au Eu nem vi se a máquina Estava funcionando Acontece as vezes Que não funciona A gente pega o cartão Coloca aqui Daí eu coloco Que eu quero Quente Daí eu vou colocar Tá vendo o tempo aqui? Daí eu coloco mais uma vez Trinta e nove O segredo É colocar Metade da roupa aqui E a outra metade aqui A gente divide Porque senão Ela não seca direito Agora Eu vou jantar Porque o Chico ali Já tá jantando já Então Eu vou ter que jantar Tá foda, viu? Olha lá O rapaz comendo Batata dele Sei lá o que ele tá comendo Mas tá Tá com uma cara gostosa É porque eu tô com fome Quando eu tô com fome Qualquer coisa Eu tô com cara gostosa Até quando eu tô na balada Ah Minhas costas Eu cheguei na lavanderia Eu fui em casa comer E daí eu tava assistindo Um programa de televisão E eu não queria parar Daí eu fiquei lá assistindo E o programa era 40 minutos E eu só tinha 20 minutos Pra comer Então eu cheguei aqui As máquinas já estão desligadas Dá pra ver ali Que tá desligada já Eu peguei o primeiro Tem que dobrar agora Eu vou mostrar pra vocês Uma técnica Muito legal Que eu uso pra dobrar Ó Você pega a camisa Coloca ela com o logo pra cima Tá vendo, né? O logo pra cima Daí você vai beliscar aqui Entre o ombro e a gola Daí você vai beliscar no meio Da camisa Vai jogar o ombro lá pra baixo Daí você puxa E ela já tá dobrada Tá vendo? Ó Não ficou perfeita essa, né? Mas ficou boa Tá vendo? Dobrada E eu tô enrolado pra caramba hoje Ó a roupa Tô enrolado pra caramba hoje Porque eu acabei de lembrar Depois que eu dobrei umas 5 camisas Que eu não dobro mais camisa Eu enrolo Então eu vou enrolar Depois eu mostro pra vocês Como que vai ficar Fica tudo organizadinho Eu gosto pra caramba Terminei Eu tava evitando Ter que lavar roupa Por isso fazia tempo Que eu não lavo roupa Porque eu tô mudando E eu tinha que lavar roupa Eu tava olhando aqui Tem que olhar aqui Eu tenho que lavar roupa Pra poder já empacotar Pra mudar Então eu tava esperando Mas olha o tanto de roupa E olha como que eu faço Eu enrolo tudo Daí fica fácil de pegar Quando você vai pegar na gaveta Você pega assim já Entendeu? Olha aqui Aqui as da minha filha Minhas calças E pra eu não me esquecer De me despedir de vocês Muito obrigado por assistir Se você não sabia Como era uma lavanderia Aqui nos Estados Unidos Deixe seu comentário Aqui embaixo Se inscreva Compartilhe Dá aquele joinha no vídeo E se você achou Que esse vídeo Foi sem noção Foi mesmo Só que O que eu não faço pra vocês? Demorou Deve ter adicionado Umas três horas Na minha lavagem de roupa Porque eu tive que ficar Parando pra gravar Mas eu fiz pra vocês Escreve aqui embaixo O que você achou desse vídeo Se vocês gostam Desse tipo de vlog Coloca aqui embaixo Se vocês não gostam Coloca aqui embaixo também Eu preciso saber Eu faço conteúdo Baseado no que vocês me falam Então se você falar assim Fábio Esse tipo de vlog Não me agrada Se a maioria falar Não uma pessoa Daí é lógico Que eu vou ouvir vocês Tá bom? Muito obrigado por assistir Até mais Tchau